Olá pessoal, eu sou Fabiana Lendim, bem vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui para gravar um vlog, porque os parentes vieram aqui em casa, os meus primos lá de Palotina, eu já gravei vlog lá na casa deles. Olha, a Isabela Centenário e o Gu, a tia Edna e o tio Jones e a vó Cida também estão aqui. E aqui a tia Edna, o tio Jones lá, o verde, o pai, a vó Cida, eu acho que ela está no banho, eu acho, né? E agora a gente está tomando café da manhã, eu estou comendo pão com Nutella. Nossa, que delícia! Agora eu vou comer um bolo de maracujá e o convívio de sucrinho, você desce com várias coisas. E eu vou comer um bolo de formigueiro e leite com Nescox. Leite com um Tote, um Nescox. Olha isso! Você prefere Nescau ou Tote? Eu também. Que delícia! Aqui, gente, minha vó! A mãe do meu pai, não a mãe da minha mãe, a mãe do meu pai. E eu aqui, só de olho nesse pão com Nutella, meu Deus. Gente, olha o meu que eu estou fazendo aqui agora. Vamos lá, Isa, aquela cena de novela. Eles não estão tomando café da minha mãe, que é a produção. Porque eles acordaram bem mais cedo, porque eles foram para a obra, essas coisas que o meu pai faz. E já tomaram café. Estava bom o café, galera? E olha a folga do tio Jones. Eu vou dar um zoom nisso, ó. E ele ainda está lá com a companhia do Marcante. Jones, dá um tchauzinho aí! Acabamos de tomar café, a Bela está ali no quarto, foi deixar o salário dela carregando, ai. E o salário está sem bateria, porque eu não deixei carregando essa noite. Eu e a Bela já estão sem pijama, já coloquei minha roupa de ficar em casa. E agora vai ter churrasco. Então vamos ver o que meu pai está fazendo lá fora. As mães estão aqui. Meu pai está aqui e agora a gente vai jogar bolo. Eu, a Bela, o tio Jones e o Gu. Que não para de mexer no celular. Galera, eu estou aqui nesse vento de princesa, olha isso. E agora a gente já separou as cartas, o burro. Um bom enfiado. Esse eu vou passar, esse eu vou passar para a Bela. Estou fazendo vinagrete. Estou picando cebola agora. E estou fazendo vinagrete com tomate cereja. Fiquei todos na metade. A gente ama os tomates em casa, então a gente vai fazer assim. O churrasco hoje vai ter picanha! O churrasco hoje vai ter picanha! Tchau, tchau Tchau, tchau Ai, pão de alho eu quero Corta pra mim, por favor Gente, sempre que meu pai faz churrasco Eu amo pão de alho, então sempre pega A gente tá terminando de assistir aqueles filmes que a gente tava assistindo lá no quarto aquela hora, olha Ah, pra mim Sim Tinha açaí de sobremesa, sorvete de creme e sorvete de chocolate Também tinha gelinho Tinha o último de Nutella e o Thales pegou Então eu vou pegar agora um desse E tem leite ninho, Nutella Leite condensado, paçoca E a Bela acabou de provar açaí, gostou? A gente tava brincando aqui de esconde-esconde, agora eu vou gravar pra vocês O Gu vai contar agora e eu sim esconder de per-fect Então vamos 40 alto Ai, eu não posso ficar cachado, senão ele vai me ver minha perna Eu tô aqui, ó Atrás do carro E se eu levantar minha cabeça, ele vai me ver Tive uma ideia Ai, meu Deus, gente A Bela tá indo Ele me viu Ele ainda não me viu Ele ainda não me viu Ele ainda não me viu Não O Thales perdeu no Joaquim Po E agora ele vai contar A gente jogou Joaquim Po, nós dois Então Um, dois, três Calma, calma, calma Onde eu me escondo? Aqui, aqui, aqui Ai, gente Agora eu tenho que ficar espirrita Eu me escondo atrás da porta Eu fui a do meio? Você ainda não bateu a Bela? Gente, é assim O Thales bateu as três Aí vai o primeiro que ele bateu e o último Ele ainda não achou a Bela Se ele bater a Bela Eu não vou participar do Joaquim Po Pra bater, ok? Ai, meu Deus Galera, eles dão um perro Quando alguém tira seis Truco Alguém tira seis Alguém tem farta Aí a gente pede truco Outra pessoa pede seis Gritando Eu fiz E aqui eu tô na rede Tá jogando O Gu Você faz Apólio O Thales E o rapaz O tio Jhonny está aqui Aqui eu estou Brian, eu tinha um onze, velho Vamos valer Café da tarde Ameixa aqui Fruta Tem um monte de coisa aqui também Eu tô com um bolo Mas aqui tem o dela Aqui Suco de laranja Avó Bom apetite, galera Acabei de tomar café Bela acabou também Estou aqui com o meu tio Jhonny Oi Com o pé todo aqui Meu pai Bom, agora que eles já foram pro boliche Eu fiquei com minha avó Com minha mãe Com a tia Edna E eu vou cantar Alô Eu tô ligando Só pra te dizer Que eu tô dando Queixa de você Tô na delegacia E o polícia Disse que seu caso não tem solução Roubar o coração é caso sério Você não merece um projeto não Que eu te dei Jogou nossa história no pão Cerco do mundo Tô parecendo a Joelma Eu só risco um dia Sanhei Quer saber Quer saber Palma pra você Você merece título de pior mulher do mundo Vai Agora Agora se sair de camarote Eu vou pelo gelo Gente do céu Gente do céu A Paz se enfogou Subiu em cima do sofá Que cena Mas se não Será que eu estou Trapalhando o casalzinho Olha Tão tá de brincadeira Pela louca da Fábio Então é aqui O seu futebol toda Corso Galera Estou aqui com o Gu A Bela E amanhã eles vão embora Aí eu tô meio triste Daqui a pouco a gente vai dormir A madrugar E foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo Tchau Curtam Inscrevam Compartilhem com os amigos Tchau gente Tchau Tchau